Olá meus amigos do Bom Retiro, moradores, empresários, eu já gostaria também de conversar com os moradores da região do centro, do Jardim Bumenau, do Valparaíso, Velha, das regiões próximas aqui do bairro. Como já é do conhecimento da maioria, a Associação de Moradores do bairro Bom Retiro, o Viver Bom Retiro, junto com a S6 Sistemas, lançaram essa semana uma campanha de arrecadação de donativos para a cidade anônima de Bom Retiro do Sul, distante de 90 quilômetros de Porto Alegre, lá no Vale de Itacoari, castigada pelas cheias, pela catástrofe. Nós conversamos lá com o prefeito Edmilson Busato, com a Secretaria de Saúde, a Bettina Espindolo, para saber as reais necessidades que eles têm hoje em relação a mantimentos. Será um processo longo de reconstrução e não se atém apenas a donativos agora para esse momento, mas para todo esse processo, que será, como eu falei, difícil. No primeiro momento eles me pediram uma listagem, me passaram uma listagem que eu vou compartilhar com vocês hoje de alimentos, também de roupas de cama, quem puder também agasalhos, porque vai esfriar, está esfriando, e de roupas íntimas, em bom estado, ou novas de preferência. Quem, eventualmente, for doar calçados, que por favor, também não use isso como descarte, né, e junte os pares para facilitar lá o trabalho de triagem desse material. Outra ação que a gente tomou a iniciativa através da Margarida e do projeto Focinho e Bom Retiro, a Margarida vai elaborar cobertinhas e colchonetes para atender a demanda lá dos pets lá da cidade de Bom Retiro do Sul. E por uma grata iniciativa do Rui Souza, que é nosso vizinho, morador aqui, a Castem estará doando retalhos, que a Margarida vai transformar isso através de costura nessas mantas e nesses colchonetes. Então eu faço um conclame aí para todos, para que colaborem, vão fazer uma grande mobilização no bairro. Já temos o apoio do Sindicato das Empresas de Transporte e Garga, através de seus associados, que nós vamos lutar aí para buscar um caminhão para levar essa matéria para Bom Retiro do Sul. E mesmo com a Prefeitura, eu conversei com o Benestrina para, via Defesa Civil, fazer esse material chegar por lá. E quem não pode doar, pode fazer transferência através da conta bancária nossa na ViaCred, ou o PIX, da Associação de Moradores, que nós vamos converter, nós vamos mandar dinheiro, nós vamos converter isso em alimentos e outras necessidades que eles nos listaram. Então é isso, pessoal. Depois eu vou passar um videozinho para mostrar um pouquinho dessa cidade, da cidade de Bom Retiro do Sul, para que vocês conheçam um pouco mais. Obrigado. E fica aqui a chamada geral. Conto com o apoio de vocês, moradores e empresários aí do Bom Retiro e de toda a região, todo o entorno. Obrigado. Bom Retiro do Sul fica a 90 quilômetros de Porto Alegre e 13 quilômetros de Lajeado. Tem uma população de 13 mil habitantes e está precisando muito da nossa ajuda, porque fala-se muito o nome das cidades mais conhecidas e as demais que estão aí na volta acabam passando. Então, por isso da nossa campanha, convidando todos vocês aí para participar. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.